Liturgia do dia 2 de março, Santa Inês, Salmo 50, Evangelho, São Mateus 23, 1-12. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ó misericordioso Jesus, derrama uma gota da Tua misericórdia sobre todos que oram conosco e seus entes queridos. Amém. Salmo número 50 Sabedoria e Fortaleza O Deus Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus, e não se calará, o fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E o céu anunciará a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti, sou Deus, sou teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei novilho, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga o altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca. Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Abres a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 23, 1-12 Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura, na testa e nos braços, e põem-me na roupa longa as franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só, é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só, é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só, é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da Salvação Santa do dia 2 de março, Santa Inês da Boêmia Oração Já experimentamos aqui as alegrias do vosso reino de justiça e de paz. Por isso, repetimos as palavras do apóstolo, Vê de que prova de amor nos deu o Pai, que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos, Santa Inês, que se consagrou inteiramente a vós e ao serviço dos necessitados, interceda para que a fraternidade se estabeleça na terra. Por Cristo nosso Senhor Amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave José, homem justo, a sabedoria é convosco, bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa, São José, digno Pai Davítico de Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 Amém.